Música Meus queridos, nesta oração vamos pedir que pela poderosa intercessão de Santa Catarina todos os inimigos possam bater em retirada inimigos do corpo e da alma. Se prepare porque esta oração é forte e poderosa. Quero apenas pedir para que você não esqueça de deixar aqui o teu like, ok? E também de se inscrever no canal. Essas duas coisas são importantes para que este vídeo possa alcançar mais pessoas. Vamos começar? Estamos reunidos em nome de nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Poderosa Santa Catarina, que abrandastes o coração de milhares de homens maus com palavras de sabedoria inspiradas pelo Espírito Santo. Ah, paz e guai, o coração dos inimigos que desejam a minha queda. Poderosa Santa Catarina, que quebrastes rodas com serras de ferro e pregos pontiagudos, construídas para sua tortura e morte. Fazei com que minha vida esteja protegida contra as armadilhas preparadas pelos inimigos. Ah, fugentai a inveja, a maldade, as maldições, a cobiça, o ódio, o mal-olhado e os espíritos malignos e obsessores. Afastai também as doenças, a peste, a pobreza, a tristeza, o fracasso e, sobretudo, a falta de fé na Palavra de Deus. Abrigai-me debaixo da proteção do Pai, para que meus inimigos não me vejam, não me ouçam, não me toquem e não me alcancem. Selai minha vida com o sangue de Jesus Cristo, para que nenhum mal jamais me atinja. Santa Catarina, rogai por mim e afugentai todos os inimigos de meu caminho, para que nunca consigam me derrotar. Amém! Meu irmão, minha irmã, se você gostou dessa oração, se ela foi útil para você, você também precisa fazer outra oração aqui do canal. Eu estou me referindo à oração de São Sebastião para quebrar o mal, quebrar o mal pela intercessão de São Sebastião. Eu vou deixar o link dessa oração aqui embaixo na descrição, ok? Então não vá embora sem clicar no link que está aqui embaixo para poder fazer essa oração, que também é poderosa, é fortíssima. Quero convidar você agora a rezar junto comigo um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, para que a gente possa encerrar este momento. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém! Se você ficou comigo até o final desse vídeo, gostaria que você pudesse testemunhar, é, testemunhar que você foi perseverante, ficou até o final da oração. Como é que você vai fazer isso? Digitando aqui embaixo nos comentários a frase Deus derrota o mal. Escreva aqui embaixo nos comentários essa frase Que Deus abençoe você e proteja toda a sua família. Estávamos e continuaremos reunidos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!